Olá amigos do canal História Pra Quem Tem Bom dia, bom dia nessa segunda-feira Direto da feira De caprinos e ovinos de Sumé na Paraíba Vamos mostrar aqui, vamos ver Se o preço do bode subiu, do carneiro subiu Vamos fazer as pesquisas de preço aqui E mostrar pra vocês a feira de caprinos e ovinos de Sumé, Paraíba Fiquem com o vídeo, vamos lá É, gente, aqui é só os bebezinhos Só os bebezinhos aqui, ó Só os caprinos Vamos chegando aqui na feira de caprinos e ovinos Pra gente saber os preços É feira de caprinos e ovinos, mas tem até tartaruga Até uma tartaruga eu encontrei por aqui Carneiro aqui, ó Carneiro Vamos ver o material de qualidade aqui Cunhinha de ovelha aqui Bom dia, meu patrão Bom dia Tá de quanto aqui, uma pela outra A partir de quanto É 160 160, né Olha aí Isso é um machinho, né É É tudo macho, não 200 mil reais mais Olha, a partir de 160 reais Olha, lote de ovelha bom aí, do amigo Quer deixar o telefone, amiga? Não Não, né Vamos simbola Obrigado, hein Eles devem dar um lotinho aqui de ovelha Ovelha tem um bocado, viu Olha aí Aqui é bode É tudo macho, mas Tudo macho É, não sei não, né Aqui é bode Bode Um bode bonito aqui, ó Vamos lá Ovelha Aqui é macho e fêmea Tudo misturado Tudo misturado, né É macho e fêmea misturado Olha, o rapaz não tá aqui pra dizer o preço, não Aqui é bode Aqui é bode Rapaz tá negociando ali Aí não dá pra gente conversar agora, né Gente Mas aqui é bode E cabra Misturado Vamos ver aqui Ó Cabitinho aqui, ó Maldão não tá por aqui Pra gente saber o preço Tá vendo Olha aí É macho ou fêmea? É fêmea É fêmea, né Outra bichinha A gente saiu Foi Tá bom O dono saiu O dono tá sem preço Ei, negão, botou lá? Não Tá no rio do carro Não é botar Olha quem tá por aqui, ó Olha quem tá por aqui A fêmea do Cariri Tiquinho Tiquinho Olha a fêmea do Cariri aí, ó Domador de boi brabo É esse rapaz aqui, ó Fica em ação e descoberta Tá aqui fazendo também a feira De Caprino e Ouvino De Sumé E tá aqui, ó Procurando um boi pra montar, né Tiquinho? Ih, tá certo não Eu não tô perdendo essa história De montar em boi Eu ia Eu ia me pegando Quem gosta de montar em boi brabo Tá aí, ó Domador de boi brabo Tudo certo, né Tiquinho? Aí, pessoal História pra quem tem Vai aí, viu? Conteúdo aí Compacto de luz Todos os dias Eu que eu assisto na live dele Todos os dias, viu? E eu assisto a dele Todos os dias A partir de 19 horas Isso Ó lá Vamos falar Lá também, ó Queixo, dedão Quem ainda Quem ainda Não 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 Ó, se nós Vamos fortalecer aí Pra ele sempre tá fazendo Esse conteúdo aí Pra gente tá Assistindo em casa Né 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 Na estela aí Tranquilo Tinta em ração e descoberta Um abraço Essa menina quer aparecer aqui, ó Ovelha Ovelha e bosta Olha aí Olha aí Vê se não é rabanho de gigante aí Olha aí Quanto é o escabitinho? Os cabitinho aí é 40 É 40, né? Tem macho e fêmea Tudo macho Tudo macho Olha aí Aí tem que terminar de criar Na mamadeira, né? E o borreguinho É quanto? Isso aqui é 70 70 É macho É macho Isso aqui é 80 80 80 Os dois É os dois por 80 Olha Aqui os dois borreguinho, ó 80 reais 2 por 80, né, amigão? E esse aqui é 70 E esse sozinho aqui Pretinho é 70 Tá vendo? O borreguinho aí Aí tá certo Ali é teu também E aqui é 40 E aqui é 40 Cada um, né? E pelo outro Tá certo, amigão Obrigado, tá? Tudo de bom Olha aí Os bichinhos Acabando aí Acabando aí, ó De cabo e bode aqui Quanto é a cabana, irmão? 500 reais Olha aí, gente Tá mojadinha, não? 500 reais Animal de qualidade aí Do amigão aqui Aqui é macho ou fêmeo? Fêmeo Fêmeo também É quanto? 300, olha aí Só animal de qualidade aqui Cês tão vendo aqui, ó Aqui tem outro lotezinho aqui, ó É a 170 pra hoje Vamos lá Obrigado, irmão Obrigado Agora ovelha tem aqui, viu? Tem um bocado Ovelha tem É sua, mestre? É quanto aí uma pela outra? A partir de quanto? 250 A partir de 250, né? É Aí é só qualidade Né, gente? Toda feira o senhor tá aqui, não tá? Tá Toda feira eu tô comprando Ah, o senhor tá comprando Compre e vende Mas vende aqui também, né, Curral? Às vezes vende Hum Tá certo Ali também é sua? Não, aqui é não, não É não, né? Não, senhor Obrigado, viu? Tudo de bom Olha aí Ovelha 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 botam Ovelha 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 Botizinho aqui de ovelha Porque os cabra deixam Aí sai gente Aí muitas vezes não dá nem pra gente saber o preço Aqui é mais ovelha Tá vendo? Aqui tem um bode Um bode grandão Olha o bode Olha o chifre do bode Eita menino Quem tem chifre é ele Olha pra ele Olha aí gente Olha o cabrinho aqui Tem umas ovelhas Eita menino Quantas ovelhas, meu patrão? Essa aqui Essa é mãe desse, é? É Hum, aí já vai com Já vai com carneirinho no pé, né? 250 Tá bom Qualquer um aí é 250 Uma pega outra Um burreguinho aqui também, né? Olha aí 250 já leva Carneirinho 250 aqui, ó As ovelhas paridas aqui Já leva com O carneirinho Com duas ovelhas paridas Uma você leva esse carneirinho aqui E a outra você leva Aquilo ali, ó Muito obrigado, viu? Olha aqui, ó Isso é bode ou ovelha, né, patrão? É A partir de quanto, meu patrão? Quanto preço? A partir de 80 já tem? A partir de 80, ó aí Vem pra aqui, pra feira de Caprino de Sumé A partir de 80 já compra aí, ó A compra bode A compra bode A compra bode A compra o vejo, ó A compra tudo Isso Aí tá certo Só brigar Valeu Valeu Bora Aqui é bode Bode É mais fêmea Só fêmea A partir de quanto? Olha aí Só cabra bonita Topada aqui, ó A partir de 200 reais Você leva E já Começa o seu criatório A partir de 200 reais Você leva uma cabrona Já bonita dessa Muito obrigado, viu, patrão? É 20 reais Olha aí, gente Carneirão boé aqui, ó Boé não Dope Boé Boé Bode O dope aqui topada, gente É mil reais Topada aqui, ó O carneiro Reprodutor aqui Pra você levar pra sua fazenda E aí é um animal de qualidade Viu, gente Carneiro Dope Vocês tão vendo Ó Aqui é Material de qualidade, meu gente É, pouquinho mais tem É, pouquinho mais tem É, pouquinho mais tem Aqui tem mais um Vai embarcando aqui, ó Gente Aqui a maioria já é vendida Já vai embarcar nos caminhões Pra ir pro figurífico Pra ir pro figurífico É quanto um pelo outro É 130 130, né Tem macho e fêmea Ou só macho São dois machos e quatro fêmeas Dois machos e quatro fêmeas 130, um pelo outro E o carneirão, você leva por mil reais a pechincha, né, irmão? É Toda segunda Tá aqui na feira, irmão Toda segunda Se Deus permitir Toda segunda Animal de qualidade, ó É esse carneiro aí Da raça doper Amigão, quer deixar algum contato ou não? Só aqui na feira, só Tá na feira Toda segunda Na feira De caprindo e ouvindo Sumé Quer mandar um abraço pra alguém? Não De vez Obrigado, viu? Tudo de bom e um abraço Sembora Aqui é bode Aqui é bode É o V É cabra Lotezinho de bode Ó, gente Aqui tem malotezinho de ovelha Aqui, ó Tem um burreguinho De quem é aqui, irmão? De quem é Não saiu Tem Umas ovelhinhas paridas aqui, ó Um burreguinho Todas três são paridas aqui Agora o dono não foi-se embora O dono saiu E não chegou ainda por aqui Pra gente saber o preço, não Agora aqui são duas ovelhas Três ovelhas bonitas Já com Sarneirinho ao pé Quem quer porco Tem aqui também, ó Vem pra feira De caprindo e ouvindo Sumé Que acha porco também, ó Tá vendo? Porquinho Maldando Não tá aqui Pra gente saber o preço, não Mas aí já, ó Já leva duas fêmeezinhas, ó No tamanho Aqui, ó Três, quatro meses É só passar pra dentro Porquinho aí de qualidade, ó Tá vendo? Olha, gente Agora isso aqui é coisa rara de se ver, viu? Olha as pontas dessa cabra aqui, ó Isso aqui é coisa rara de se ver Olha as pontas dessa moça Não é todo cabra que tem Que tem Uma ponta igual a essa, não Não Tão vendo aqui, ó Cabra é aqui Então, gente Vamos ficando por aqui Com a feira de caprinos e ovinos E até o próximo vídeo Tenham todos Uma boa segunda-feira E um abraço pra todos vocês Tchau, 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 tchau Tchau